Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional, tudo o que você não sabe e precisa saber sobre a maçonaria, os símbolos do mundo secreto da maçonaria, rituais antigos, emblemas de aparência estranha, apertos de mão ocultos. A maçonaria, a organização fraternal mais antiga do mundo, está envolta em mistério e intriga. Mas o que exatamente significa todo esse simbolismo e quais são suas origens? Qual a sua ligação com a religião e a ciência? Esquadro e compasso, o símbolo mais conhecido da maçonaria. Um compasso e um esquadro representam a convergência da materia e do espírito. Como ferramentas de trabalho de um arquiteto, o esquadro e o compasso são usados no ritual maçônico como emblemas para ensinar lições simbólicas. O esquadro, para enquadrar nossas ações. O compasso, para circunscrever e nos manter dentro dos limites com toda a humanidade. Esquadro e compasso com o G ponto, o M compasso e um esquadro com a letra G no centro podem representar a geometria, a mais nobre das ciências ou grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. O conceito de Deus como o grande arquiteto do universo é adotado na maçonaria porque a ciência, e particularmente a geometria e a astronomia, estava ligada ao divino para a maioria dos estudiosos medievais. Laços com astronomia e religião. A relação duradoura entre a antiga astronomia, religião e maçonaria é refletida em muitas estruturas famosas de importância arqueológica em todo o mundo. O icônico círculo de pedras de Stonehenge na Inglaterra e as grandes pirâmides do Egito são excelentes exemplos. Casa do Templo. Estados Unidos. Na foto está a Casa do Templo em Washington, D.C. Esta estrutura histórica ilustra a notável sabedoria dos antigos astrônomos e as capacidades dos maçons, que converteram conceitos religiosos abstratos em monumentos grandiosos para refletir esses conceitos. Templo maçônico de Santa Cruz de Tenerife, Espanha. Um dos mais importantes templos maçônicos da Espanha. O Templo maçônico de Santa Cruz de Tenerife se destaca por um forte simbolismo, a maior parte inspirado na tradição arquitetônica do Antigo Egito. Templo, Freemasons Hall, Inglaterra. O Freemasons Hall, em Londres, é um ponto de encontro maçônico desde 1775. Possui um impressionante teto de mosaico decorado com figuras e símbolos de rituais maçônicos. Avental. Outro emblema simbólico e icônico da maçonaria é o avental. É uma representação única de um maçom e considerado uma ferramenta. Na foto está o avental maçônico de Voltaire, de 1778. O avental maçônico foi desenvolvido a partir do avental de pele de cordeiro usado pelos pedreiros operários na Idade Média. A peça simboliza trabalho árduo, regeneração ou uma nova vida. Também se refere ao coração puro. Moseille de la Franque Maçonnerie, França. O Museu Francês da Maçonaria, em Paris, narra a história da maçonaria francesa através de seus símbolos, graus, documentos e objetos. Na foto, uma seleção de ferramentas históricas exibidas no museu. Os artefatos desta coleção são apenas alguns dos cerca de 10 mil itens exibidos no espaço de exposição permanente. Trono maçônico. Um trono cerimonial feito para o príncipe de Gales que mais tarde se tornou o rei George IV em 1790. A cadeira de trilha dourada apresenta simbolismo maçônico, incluindo globos astronômicos, esquadro e bússola. Placas de rastreamento. É um auxílio de ensino usado por membros experientes durante as palestras. As placas de rastreamento são ilustrações artísticas ou impressas representando os vários emblemas e símbolos da maçonaria. Na foto é um exemplo, que remonta a 1876. O templo do rei Salomão é um símbolo central da maçonaria. Os três primeiros grão-mestres foram o rei Salomão, o rei Iram e de Tiro e Iram Abes, o artesão, arquiteto que construiu o templo. Objetos ritualísticos que representam a arquitetura do templo incluem os pilares Boás e Jaxim, que ficavam na entrada do templo. Um chão quadriculado com o bem e o mal. O tapete quadriculado, ou pavimento em mosaico, representa o piso térreo do templo do rei Salomão e é emblemático da vida humana, marcada pelo bem e pelo mal. Luvas e martelo. Luvas maçônicas simbolizam as obras das mãos. Os atos de uma ação devem ser tão puros e imaculados quanto as luvas que usam. O martelo é um emblema de autoridade usado pelo mestre da loja. Olho da Providência Embora seja originalmente um símbolo cristão, o olho da Providência é frequentemente associado à maçonaria. Representa o olho de Deus vigiando a humanidade, o conceito de providência divina. Nesta foto, o olho aparece mirando do tupo de uma pirâmide no verso do Grande Selo dos Estados Unidos, visto aqui nesta cédula de um dólar. Ciliar maçônico. Um ciliar áspero e perfeito é uma pedra que simboliza a vida moral e espiritual do homem. Na foto, um ciliar bruto antes de ser moldado e acabado um ciliar perfeito para seu lugar em uma parede. Chaves cruzadas. Um dos símbolos mais importantes da maçonaria. As chaves cruzadas é o sinal do tesoureiro de uma loja e, em geral, o sigilo. É um lembrete de que os segredos da maçonaria devem ser trancados ou escondidos no coração. Aperto de mão maçônico. Durante séculos, os maçons usaram vários sinais, gestos de mão ou tokens, apertos de mão para identificar visitantes maçônicos legítimos de não-maçons. Na foto, um baixor elevo com um aperto de mão maçônico, localizado na frente de uma casa em Fantanka e Bankmans, em São Petersburgo, Rússia. Existem algumas variações de apertos de mão, incluindo o aperto do mestre, o aperto real do companheiro e o aperto do aprendiz iniciado. Simbolismo coletivo. Neste friso de mosaico, os pilares Boaz e Jaxim cercam a arca da aliança com a escada de Jacó estendendo-se em direção ao caractere hebraico Yad, para Jeová. Na escada estão o volume da lei sagrada e os símbolos da fé, a cruz, a esperança, a âncora e caridade, coração ardente. O rei Salomão e Iram Ab ficam nas laterais. A escada de Jacó é o portal pelo qual os maçons podem ascender ao cume da maçonaria. É a escada que leva ao céu que foi apresentada em um sonho que o patriarca bíblico Jacó teve durante sua fuga do seu irmão Exaú no livro do Gênesis. Joias maçônicas, ou insígnias, são os primeiros objetos sobreviventes da maçonaria. Esses broches são classificados como joias porque têm uma propensão ética e honrosa que os torna peças de valor imensurável. Esta é uma joia maçônica feita por um prisioneiro de guerra francês durante as guerras napoleônicas. O artefato exibe os símbolos mais poderosos da maçonaria. Uma verdadeira joia maçã em ON e se aponto, na foto está um distintivo adornado com joias do final do século XIX, feito para comemorar o jubileu de Diamante da Rainha Vitória. As Constituições dos Maçons Editado pelo clérigo presbiteriano James Anderson, As Constituições dos Maçons, publicado em 1723, estabelece o Código Geral de Conduta esperado de todos os maçons, bem como regras específicas pelas quais uma grande loja e as lojas sob seu controle devem ser governadas. E aí, gostou do vídeo? Então dê um like, faça um comentário e se inscreva no canal. Gosta do trabalho?